Isso é uma bomba, quando tudo parecia perdido, mas não está. Muitas pessoas já tinham visto, já tinham dado derrota já, que está tudo perdido, acabou, não dá mais para fazer nada. Agora com essa agora do AB, acabou tudo de vez, o Senado é omisso, ninguém faz nada para resolver esse problema, eu desisto do Brasil, isso, aquilo, e de repente, do nada, a gente começa a ver as coisas acontecendo. Você já entendeu, AB, primeira palavra aqui. Congresso deve reagir se STF seguir o voto de Rosa Weber. Olha isso, pessoal, o Congresso irá reagir. Fábio, você acredita nesse Congresso? Olha, eu tenho um pé atrás, eu não acredito, eu acredito muito em Deus, e acredito muito pouco em todo mundo, entendeu? Eu acredito muito em Deus, no resto, eu acredito muito pouco. Agora, eu não posso estar aqui sendo o profeta do caos. Se existe pessoas dizendo que o Congresso vai reagir, eu não sei se vai ou não vai, então vou torcer para que haja uma reação. Eu vou torcer para o Brasil, eu vou torcer para a vitória, eu quero acreditar na vitória. Então eu quero acreditar que sim, o Congresso, o Senado vai reagir se eles votarem a favor do AB. E eu digo mais isso, eu vim falando para as pessoas tem algum tempo, e tem gente que não dá ouvido, não quer ouvir, não quer saber, porque o cara fizeram a cabeça dele, não tem quem mude. Mas a realidade é, que nós temos que entender, eles têm medo do povo. Não, não seja inocente. O Pacheco não está fazendo isso porque o Pacheco é bonzinho, ou ficou bonzinho. Eu falava para vocês lá atrás, nós fizemos um vídeo, quando o Pacheco criou junto com o Rogério, o Marco Rogério, aquela emenda constitucional para a questão do... Aquela coisinha ruim, aquela coisa ruim, que os togados passaram. Lembra a coisinha ruim? Que estão querendo passar aí, vai passar? Estão querendo passar, já passou vários votos, estão querendo passar? Então, ele fez uma emenda. E aí nós falávamos aqui no nosso vídeo, nós falávamos, não sei se você lembra disso, falei, isso aí pode ser um sinal de que ele está vendo, porque eu falei para vocês, eu lembro muito bem, que antes do Pacheco entrar numa briga, tivemos uma pesquisa. E a pesquisa mostrava que 75% da população era contra o negocinho, era contra aquele negócio. Então, sendo contra aquilo, aí automaticamente o Pacheco foi contra também e pro povo. Então, eu falei para vocês que o que eu estava vendo ali no Pacheco era uma busca de um capital político, porque, obviamente, ele é senador, provavelmente o Zema está saindo, a jogada dele entrar como um governador de Minas Gerais. E para isso ele precisaria de quê? Um capital político. E aí eu falei para você, o capital político dele, a gente pode até dar, mas a gente quer coisa em troca. E aquilo que a gente falou, a gente pode até dizer que vai votar. Na hora, a gente pode até esquecer de votar. Mas ele pensa que está usando a gente, mas aí somos nós que estamos usando ele. E aí eu falei para vocês que, olha, ele está indo para frente da questão do negocinho, pode ser que ele também vá para frente no negócio do AB. E olha aí, eu não estou certo mais uma vez. Até agora indica, não vou dizer que estou, porque eu não sei se você vai fazer ainda, mas tudo indica que a gente está certo. E realmente o Pacheco está querendo criar um capital político e ele está brigando contra o negocinho e agora provavelmente vai com tudo contra também AB. Não é que ele quer nos ajudar. Não é que ele acha certo ou errado. É porque ele precisa de um capital político, ele quer voltar na política, ele quer continuar na política, ele quer ser um governador de Minas. Então ele precisa pegar essas pessoas, essa manifestação, mostrar que ele não é um omisso e vai para cima dos togados, porque é uma questão super popular. E a maioria do povo brasileiro é contra a legalização do AB. E a maioria da população brasileira é contra a legalização do negocinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Então essa é a minha visão. Uma coisa que a gente via uns 10 dias atrás, hoje muito mais claro. Eu falei para você que tudo indicava que o Pacheco iria também para cima dessa questão do AB. Agora já tem matérias dizendo que eles irão reagir. Então o meu papel é acreditar que sim, o Congresso, o Senado irá reagir. Não é que eu acredito no Senado. É que as análises que nós fizemos nos levam a acreditar que eles irão reagir. Entendeu? Então quem é que lembra disso? Quem é que lembra da nossa live falando sobre isso? Bom, você que assiste a gente todo dia, certamente você sabe. Deixa eu aumentar a matéria aqui para você ver um pouquinho melhor. Pronto, eu acho assim, agora você consegue ver melhor. Vamos lá. Interlocutores de Pacheco disseram à coluna que ele vai agir todas as vezes que tiver invasão clara e manifesta de competências. Olha isso. Eu falei e repito. Às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Eu falei que esse Pacheco estava dormindo, não estava vendo, e agora que o negócio piorou de uma forma gigantesca, ele acordou e muita gente está acordando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na manhã dessa sexta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a descriminação do AB até de 12 semanas, 3 meses. Até o momento, apenas a presidente do STF, ministra Rosa Weber, votou a favor da ação descumprimento de preceito fundamental movida pelo PSOL. Tinha que ser pelo PSOL, né? E aí você tem aí várias pessoas falando bem do PSOL, que o PSOL tem uma coerência. Galera, a gente quando coloca, por exemplo, pessoas do PSOL falando alguma coisa, de maneira nenhuma eu apoio o PSOL. Mas até um relógio quebrado acerta duas vezes. Então mesmo gente do PSOL, às vezes acerta. Mas o PSOL normalmente é isso aqui, é esse lixo. O próximo a votar, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista no julgamento, fazendo com que ele fosse adiado. Caso os demais ministros da corte sigam o entendimento da Rosa, o Congresso não deve ficar quieto. Olha isso aí, pessoal. Vamos acreditar, pessoal? Vamos acreditar que esse Congresso... Mas não é acreditar de braço cruzado. Não é acreditar... Não, é pressionar. É acreditar que vai reagir. Vamos enviar e-mails. Porque, olha só, o nosso Rogério Marinho já falou que conseguiu assinatura suficiente, 27 assinaturas para o plebiscito. Ou seja, mas Fábio, plebiscito... E aí, Fábio? Se saiu o plebiscito, como é? Cara, eu lembro do plebiscito do armamento. Eles cagaram, rasgaram, jogaram fora e não respeitaram. Eu lembro disso. Mas a diferença é que esse plebiscito, ainda que ele não tenha um efeito à Suprema Corte, porque literalmente vão cagar, terá um efeito ao Pacheco, que precisa de capital político. Ele verá a maioria esmagadora que é contra o AB. E isso vai levantar uma força incrível ao Pacheco para bater de frente com o STF. Entenda isso aí. Vamos lá. Interlocutores do presidente do Congresso O senador Rodrigo Pacheco disseram à coluna que tal medida seria um avanço no que a Constituição já prevê nos casos de AB. Desse modo, a ação do STF se caracterizaria como uma invasão de competência. Conforme a lei brasileira, o AB é permitido apenas em três casos. é decorrente de estupro, risco de vida da mulher e anencefália do feto. Paz, a gente não volta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. e aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Sanificado seja o nosso nome. Creia em nós o nosso reino. Seja feita a nossa comunidade. Assim na terra como no céu. O nosso que vai de dinheiro valioso perdoar as nossas famílias. Assim como o nosso que o homem também tem a comunidade.